Ninguém mexe com ele, ninguém fiscaliza, então ele está aprendendo por conta própria, ele não conhece as regras de circulação, ele não conhece nem uma placa, porque aquela placa quer dizer para ele, o que vai acontecer com isso? Futuramente ele vai ter que se envolver num acidente. O sinal, que é um sinal muito simples, a gente começa a ver no jardim, na primeira série, até o nono ano, o diretor aqui já comentou muito em relação à motocicleta, se eu não falar a situação do trânsito. O que eu quero concluir com vocês é que a fiscalização não tem nenhum interesse de prejudicar A ou B. O que é que a gente quer? O melhor para todo mundo, que todo mundo esteja um motorista e responsável. O recado aqui é diretamente para as mães, para os pais, para os tios, para os padrinhos. Qual a finalidade? Pessoal, tudo tem que ter seu tempo. A criança, que o nosso colega aqui já vai comentar em relação ao conselho tutelar, existe a lei lá que o menor envencimento responsável na vida. Se a gente não tivesse trabalho de estar fiscalizando nossos meninos, se a gente não tivesse trabalho de estar fiscalizando nossos meninos 24 horas, tem que ser 24 horas, pessoal. Não é só de manhã, quando ele está para a escola, esquece, não, ele foi para a escola, não. Quando for 10 horas da manhã, você vai lá na escola, fazer, saber se ele está na escola, porque eu faço isso. Entendeu? Meu menino está na escola, mas eu vou conferir se ele foi para a escola. Então, eu vejo a professora.